Senhora Presidente, já vou encerrar, no momento propício eu vou encerrar. Abre o painel. Senhor Presidente, eu gostaria de fazer um apelo a esta casa, a todas as autoridades. Pois não, deputado. Eu não esperava nada de frente com o PT. Hoje no estado de Alagoas, novas manchas de óleo, por favor, senhora Presidente. Deputado Stefani, nós temos um deputado na... Hoje no estado de Alagoas, como todos nós sabemos, existem praias maravilhosas. Eu estou aqui fazendo apelo pela Amazônia Azul. A Amazônia Azul que tem a mesma extensão territorial que a nossa Amazônia Brasileira. E lá essas manchas de óleo já foram encontradas na cidade de Feliz Deserto, Maceió, Piaçabuçu, Coruripe, Paripueira, Roteiro, Barra de Santo Antônio, Marechal de Odoro, Passo de Camaragibe, Japaratinga e Barra de São Miguel. Então lá, senhora Presidente, tem peixes bois, tem desovas de tartarugas. E São Miguel dos Milagres. São áreas que tem, senhora Presidente, uma biodiversidade enorme. E eu gostaria, inclusive, de propor a esta casa que nós possamos fazer uma comissão geral para debater esse tema específico, haja vista que as nossas autoridades não estão ainda em condição, de condições de nos dar as respostas necessárias. Então era isso, senhora Presidente.